A gente tem que voltar há muito tempo na história, mas assim, uma pincelada rápido, até porque a gente não vai ser um historiador aqui ao pé da letra agora, também a gente nem teria tempo para tudo isso, mas uma pincelada é que ela surgiu na época da escravatura aqui no Brasil, de lá para cá vem essa evolução, como você mesmo falou, surgiu com os negros, negros africanos aqui, escravos aqui no Brasil, eu costumo pensar assim, costumo dizer assim, você tem um caldeirão, aí você joga muitas misturas lá dentro e vê no que dá, foi o que aconteceu aqui no Brasil, Brasil colônia, vieram negros de várias partes da África com várias culturas e aqui dentro se tornou um caldeirão, essa mistura de culturas. Mas surgida aqui no Brasil. Surgida no Brasil. Tem alguma coisa fora, tem uma luta na Martimica, chamada Ladja também, feita pelos escravos, que é muito semelhante à capoeira, tem alguma outra coisa também na África, chamada da Dança da Zebra também, que é muito parecida com a capoeira, ele fez uma pesquisa, é na África, é a Dança da Zebra, então assim, você tinha alguma coisa na África já relacionada a, digamos, de onde veio a capoeira, não foi do nada que o negro criou a capoeira, ou seja, ele já tinha uma base ali, já tinham lutas, em cada tribo tinha uma representação, tinha alguma cultura, tinha aquilo. Só que aqui no Brasil veio essa mistura que eu estou te falando, né? Foi introduzido o berimbau, a música dentro da luta. Pois é, que é uma particularidade da capoeira, né? Você tem notícia de alguma arte marcial, alguma, algo do tipo que utiliza também esse ritmo? Acho que é a única... Não, que utiliza berimbau não, é igual eu te falei, tem várias lutas que se utilizam muito tambores, mas o berimbau, a música em si, é a capoeira. Bom demais! Sem falar que as músicas são em português, né? Tudo é em português, então é bem brasileira. Lá fora também canta em português ou já tem letras aí em outro idioma? Não, a gente não vai por aí, tudo em português, nome dos golpes, as letras, das músicas, tudo, tudo a gente trabalha o português. Inclusive, a capoeira é uma grande difusora da língua portuguesa fora. Então, todo mundo que pratica capoeira fora aí, em mais de 150 países, eles começam a estudar a língua portuguesa para eles aprenderem mais a capoeira, sobretudo o que eu estou te falando, a parte musical da capoeira, né? Vim para o Brasil, ter um pouco do conhecimento. E o conceito? É uma luta? É uma dança? Muita gente se confunde, é a mistura dos dois? Como é que é, Jaiguinho? Ela envolve tudo, né? Dança, música, o esporte, a luta. Então, acho que a capoeira, para mim, hoje, ela é completa. Envolve o teatro, você pode trabalhar o teatro também. É muito lúdico também se trabalhar a capoeira, né?